Música Na noite de ontem o brilho ficou por conta dos blocos caricatos e carnavalescos de Pirapora. Desfilaram os blocos do Boca, Mulher Bonita, onde homens se vestem de mulher, dos Unidos e o tradicional bloco do Burrão, que completou este ano 49 anos. O que também não pode faltar no carnaval são os blocos e caricatos. Música Já é tradicional em Pirapora os desfiles na avenida, onde as atrações deste carnaval foram os blocos que arrastaram multidões. Música Mulher Bonita, diversão, sorrir, tocar, se vestir e continuar sendo lésbico. Música É ótimo, aqui está cheio de lésbica aqui, no Mulher Bonita. Como é que é seu nome? Lúcio Júnior. E aí, fala um pouquinho sobre Mulher Bonita pra gente. Música Música E teve blocos que nasceu este ano, como Cisterninha e o Cabanacana Malcriada. E uma das atrações do carnaval 2014 de Pirapora são os blocos e caricatos. Agora na avenida está passando o bloco Cisterninha. Com o trio elétrico e carros alegóricos, o Cisterninha saiu na avenida com charme e arrastou muita gente. E como o Pirapora recebe muitos turistas nesta época... Eu vim de Brasília pra sair nesse bloco. É... Cisterninha é a coisa mais linda. Foi, nasceu este ano. E vai seguir em frente. Sou de Francisá, sou alegria, pessoal. É um prazer estar participando desse bloco maravilhoso. Bloco do muito bom. Partizem empativo. Aqui é como família. Com fraternização. Show de bola. Nota mil. Música A Cabanacana Saruana Malcriada tem uma pegada diferente do tradicional. Em vez da bateria, é o som automotivo que arrasta multidões na avenida. Música Hoje a gente entrou na avenida pra dar um apoio ao bloco Mulher Bonita do grande amigo nosso, Tom. E também curtindo o carnaval. O DJ já tá aqui comandando a galera. E esse bloco é o único na avenida que não tem bateria. Mas atrai uma multidão. Olha só pra vocês verem. Todo mundo aqui atrás do bloco. Vamos conversar agora com o Jefferson. Mas tá aí animando todo mundo aí, a galera. Sem bateria, amigo. É só curtir com a gente. Ano que vem, nem mais. E o que ela tem de mal criada? Fala muito, né? Ninguém cala a boca dela, faz. Ela fala a noite toda sem parar. Sucesso na avenida aí, ó. Olha o porrão que tá aí curtindo o seu automotivo. É isso aí. Muita festa, animação, brincadeiras. Esta é a festa mais popular do Brasil. O carnaval. Agora vamos finalizar a matéria com o encontro de pai e filho na avenida. Mas é uma alegria tão grande contra meu filho. Papai, 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 papai. Vai lá, leva seu filho, leva seu filho. É o rei do mundo. É o rei do mundo.